Chegando a sucessoria, Jô! Tomei amor para o morro do Jalão E Deus vindo de mim amado O terceiro que se acordou de mim amado Só não é forma de você de espinar e falar Tomei rapaz, repassar, salto e dor É hora de fazer o sinfonio no ar Tinha já mudançada, não sei o que é Só o meu amor, não posso ir te dar embora Não me amou, não me amou, não me amou E me ajudou, não me ajudou, não me amou Não me amou, não me amou, não me amou Não me amou, não me amou E agora, só não me importa, você diz que não vai Não tem vai dar, nem pensar, só de novo É longe de fazer o seu domínio, não me amou E eu te deixar, já cheguei Só não é boa, não vou seguir, se vai É longe de fazer o seu domínio É longe de fazer o seu domínio É longe de fazer o seu domínio Quando eu consigo um beijo, quando vem na sua boca Não dá vontade de cantar você comigo Quando eu consigo um beijo, quando vem na sua boca Não dá vontade de cantar você comigo A verdade isso que aconteceu É o mundo do amor que amareceu Sempre em alegria, que estrela guiar Já está comigo, quando precisar É longe de fazer o seu domínio É longe de fazer o seu domínio Não há vontade de levar você comigo De nada, nossa amor Bicho A verdade é o que aconteceu É o mundo Sem alegria Vim de barrigar Falar comigo Para não precisar Cuida de mim Ele te ama demais Dentro de mim Você Só você Não há vontade de levar você Se inscreva no canal.